Música Gente, acho que vou fazer o primeiro teste de hoje Deixa o like no vídeo aí, se inscreve Oi moço, oi, tudo bom? Tudo bem Prazer, meu nome é Mike, como que você chama? Oi, Jennifer Jennifer, prazer, Jennifer Viu, eu mudei pra cá agora, eu era lá do Acre, sabe? Sim E eu mudei aqui pra esse bairro aqui agora, não conheço nada aqui Não conheço nada Onde que tem um shopping aqui perto? Eu queria comprar umas roupas Ah, tem um shopping ali na frente Logo ali já? Sim, só você seguir reto e virar a esquerda Ah, entendi E você tá caminhando por aqui? É, eu tô vindo da casa do meu namorado Ah, você tem namorado? Tenho Ah, que pena Não, eu ia te oferecer uma carona Ah, é? Eu ia pedir pra você ir comigo lá, mostrar o shopping e tal Eu vim de moto lá do Acre Acredita? Mota, menino Que motona, hein? Você gosta de moto? Gosto, acho bem bonito Essa daqui é uma BMW R1200 Você veio do Acre, João? Do Acre Cansei de andar de dinossauro, falei vou andar de BMW Londrina Ah, mas você quer sair lá rapidinho? Ah, não sei, né? Você acha que... Mas você tem namorado, entendeu? Isso aí é um problema, né? Ah, se for bem rapidinho, você não tem problema Ah, mas... Será? Não, mas você tem namorado Só pra dar uma voltinha com você ali Você tem namorado, né? Isso não cheira a traição? Ah, acho que não, né? Será? Só vou dar uma voltinha com você, nada demais É? Acho que não tem problema Pô, mas... É muito longe daqui? Não vai te atrapalhar? Não, é só ir reto e virar esquerda Não vai te atrapalhar? Não Ah, então tá, eu tô com os capacetes aqui, ó Pega ele então, ó, vamos lá, ó Quer ajuda pra colocar? Vai colocando aí Enquanto eu vou ligando a moto Porque é difícil ligar a moto, hein? Ué? Mas não é essa moto aqui que a gente vai? Hã? Não é essa moto? Não, não vai Essa aqui é a Mad Max Essa aqui não veio do Acre Ela veio das estrelas Não, mas você tá atrapalhando Se você vai do Acre Você tá atrapalhando Hã? Você tá atrapalhando Não, relaxa, coloca o capacete aí, vamos Não, nessa moto eu vou subir não Ela taca a bateria um pouco ruim Não, não tem nem freio, menino Tá doido? Não Empurra pra me dar um tranco? Não Não, pelo amor de Deus Empurra pra me dar um tranco? Não, não, não Não, vamos aí, vamos aí Não, vamos deixar pra próxima Vamos aí, pô Não sabe, não Subir nessa moto aí O que que tem? Então me ajuda a empurrar aqui, então? Não, ainda mais te ajudar Pô, mas é complicado Não, deixa Pode seguir reto aqui Vira a esquerda e você chega no shopping, tá bom? É, mas você é bem interesseira, né? Ah, que isso, obrigada Tchau Tô falando, mano Não é Mad Max Coitada da Mad Max, mano Vocês tem que deixar muito like pela Mad Max nesse vídeo Meu Deus do céu Bom, vamos esperar aqui mais um pouco Ver se passa mais alguém Pra gente fazer esse teste, sabe? Vamos ver se existe mais mulher interesseira aqui por perto Gente, também não é a mina Vou fazer o teste Se inscreve no canal Vocês querem mais teste assim, hein? Oi 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 Tudo bom? Tudo bem Prazer, meu nome é Mike Aham Como que você chama? Kelly Kelly Viu, moça Eu mudei pra cá agora E eu não conheço nada aqui, sabe? Eu era lá de Rondônia Já ouviu falar em Rondônia? Já, já É, eu era de lá É... Aí eu peguei e mudei pra cá Viu, não conheço nada aqui Daí eu, tipo Eu queria só pedir uma informação pra você Pode falar Onde que tem um shopping aqui perto? É, ali à esquerda Ah, é? Você vai me ver aqui e vira à esquerda Ah, entendi Viu, você tá indo aonde? Eu tô indo na casa da minha amiga aqui Ah, é? Quer uma carona até lá? Não, não quero não Vamos te dar uma carona até lá? Não, não quero Tá, pega aqui Não quero, obrigada, não quero Você não quer? Mas vamos É, meu moto Vamos te dar uma carona Não, não quero Pô, eu te dou uma carona Cara, não quero Beleza, então Certeza que você não quer? Certeza Você quer que eu fico mais brava? Não sei Se quiser uma carona, eu te dou uma carona Eu te dou uma carona Beleza, se você não quer Eu vou procurar quem quer, né? Oxê Apareceu? Essa é a sua moto? É a minha moto Ai, eu pensei que fosse aquela Não, na verdade Eu só deixei os capacetes ali Pra, né? Pra pegar e Ficar mais seguro, né? Porque deixa aqui em cima dessa moto aqui Vai que aparece um ladrão Alguma coisa É Pelo jeito Pelo jeito você gostou, né? Nossa, maravilhosa Eu gosto de moto Você gosta? Gosto É Eu percebi que você gostou É, eu fiquei olhando ela ali E pensei que era aquela ali Você ainda tá indo na casa da sua amiga? Tô Você tá indo pra lá? Sim, mas dá pra esperar um pouquinho Dá pra esperar um pouquinho? Dá Será que dá mesmo? Sem certeza Então, eu acho que o certo é nessa aqui Você não acha? Ah, não Mad Max Mas a sua não é essa? É, essa daqui na verdade eu tô de olho aqui, né? Mas a minha é essa Ah, então beleza Você gostou dela? Adorei É, eu percebi que você gostou Eu Passa o telefone pra mim De repente nós Tá Sei lá, né? Marcos, fazer alguma coisa? Você pode passar? Posso? Pode? Posso, sim, lá Aí eu gostei de ver, hein? Posso falar? Não, pode falar É 9 Uhum 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 Kelly roubar seu coração É isso que significa? Não sei Vamos ver, né? Você quer uma carona com a casa da sua amiga? Pode ser Ah, eu penso Eu posso até te dar uma carona Mas, meu, você viu, gente? Você falou comigo? Eu acho que, assim Pra recompensar Meu coração partido A tristeza que você me deixou Eu tinha que ganhar pelo menos um beijo seu, né? Que eu acho, né? Eu acho Não sei Tô dando uma suposição, sabe? Ah, pode ser Você acha que pode ser? Uhum Caramba Ah, duvido Duvido Meu Deus Não é que beijou mesmo? Não, agora eu te levo Agora eu te levo Pode pegar o capacete agora Você tem problema Você tem problema Você vai levar você pra minha casa? Ah, eu não sei É No meio do caminho Aí resolve, né? É longe daqui a casa dela? Não Não? É logo ali na frente Ah, é? Deixa eu coisar aqui Coisa Sobe aí Vou botar aqui pra você Vou botar o pezinho ali, ó Cuidado, hein? Ó Tá pronta pra ir? Uhum Ó, vai Olha aí Mas sabe que tá pensando bem, né? Já mudei de ideia Desce da moto aí, vai Por quê? Ah, desce da moto Ô, Kelly Você quer roubar alguém mesmo Não é possível É interesseira demais, velho Nossa Interesseira Mulher assim pra mim Não Muito interesseira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá